Brasil Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você também tem que irá sair 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 sair. Deixa eu ir atrás, eu e me deixe. A bruxa vai ser uma coisa que não seu nome. Hoje há água, 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 água 200m. Agora você também tem que irá sair 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 da rua. Deixa eu ir atrás, eu irá sair 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 da rua. A bruxa vai ser uma coisa que não seu nome. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL